Nossa! Gigante, hein? Tá gostando? Muito! Mas, rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo? O quê? Sobe aí! Bruto? Olha isso! Saúde, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raiva de saudade, meteoro da paixão Você viu, cara? O que eu faço agora? Faz uma selfie Meteoro da Volkswagen Mas pode chamar de meteoro da paixão Foi só quem sonha, consegue alcançar Volkswagen Meteor, desse gigante!